Está no ar, Bonamigo, no Fala Treinador, meu podcast, é bom você conferir. Muito conteúdo, trabalhou no Grêmio, trabalhou no Botafogo, jogou futebol profissional, além de ter sido treinador nesses dois clubes que eu falei, foi do Palmeiras, teve nos Emirados Árabes, fiz um grande trabalho. As pessoas olham assim e falam, ah, Bonamigo, o cara é tão gente boa que eu acho que o pai dele já sabia que ele ia ser um cara legal, que botou o nome dele de Bonamigo. Gente boa demais. E eu sei que ele pode te trazer algum conteúdo e que pode colaborar para que você tenha mais conhecimento do que acontece dentro de um bate-papo tão franco, tão aberto e tão degustante como é o Fala Treinador. O Fala Treinador, que é o meu podcast, ele te dá tanta condição de você conhecer tantas peculiaridades que acontecem no futebol. E esse cara trouxe alguma delas, como todas aquelas pessoas que vieram, fizeram sempre alguma coisa para contribuir com o seu conhecimento, as suas curiosidades. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Confira. Um abraço. Fala Treinador. Tchau.